Fala Fala pessoal, aqui é o X Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo de UFC 25 rapaziada Então galera, estou jogando aqui com vocês, tenho acesso grátis da EA de 10 horas do UFC 25 Então rapaziada, se vocês estão novos no canal, não esquece de deixar seu like, ative o sininho para não perder notificações rapaziada E bora lá para o vídeo galera, vou mostrar para vocês aqui jogando de novo mais uma vez o UFC 25 O jogo lançamento né, o jogo que a EA costuma lançar sempre no final do ano, sempre em setembro A EA costuma lançar o jogo de futebol né, todo ano pessoal tem jogo de futebol novo, todo ano E eu vou estar jogando aqui com vocês aqui né, com o PSG e o Asante, não sei nem falar o nome pessoal, não sei nem o nome do time O nome do time PSG e o campeonato, estou jogando aqui o campeonato francês com vocês aqui rapaziada O nome do time é o Asante Etienne pessoal, PSG versus o Asante Etienne, é o nome do time pessoal O nome é francês aí, então do time é francês aí Então galera, eu estou jogando aqui que o cara já tomou o cartão amarelo mano, o meu cara já tomou o cartão amarelo O baroque já tomou o cartão já, tomou o cartão amarelo Pena pessoal, já comecei de mal o jogo já, comecei com o cartão Ficar esperto para não tomar vermelho Obrigado por fazer muita falta não Estou jogando aqui pessoal, jogou na dificuldade profissional galera Estou jogando aqui o jogo na quarta dificuldade Como eu falei para vocês, o jogo tem seis dificuldades Perdi um gol pessoal, o cara chutou muito nao mano O chutei para o lado, o cara deu na mão do goleiro Chutei para o lado ainda Brincadeira Pessoal, valeu aí pelo like pessoal, pelas visualizações Eu vi aí que vocês estão gostando do futebol galera Eu vi aí que vocês estão gostando muito do jogo de futebol no canal Vou começar a trazer mais vídeos pessoal De FC 25 aí para vocês Valeu aí pelo apoio galera Eu vi que dois vídeos que eu postei e vocês gostaram Dois vídeos do UFC 25 que eu postei e vocês gostaram galera Vou começar a postar mais vídeos aí Frequentemente do UFC 25 O cara defendeu a bola bem na hora que eu estava no contra-ataque O cara defendeu Tá difícil fazer gol com o PSG pessoal Tá muito difícil fazer gol com esse time do PSG aqui Da última vez que eu joguei no UFC 24 O PSG não estava tão ruim assim tão galera O PSG também ruimzinho Vou ver aqui né Também os caras tiraram o Mbappé também do PSG né Os caras tiraram o Mbappé O Mbappé era o melhor que tinha aqui no PSG Era o melhor jogador né Real Madrid comprou ele Só tem uma série aqui pessoal Estou jogando com o Real Madrid Com o Mbappé no canal aí Vou deixar o link do vídeo na descrição aí Para vocês Estar assistindo aí Eu gravei esse vídeo Eu postei esse vídeo de ontem galera Ah escanteio para os caras Dá um medo quando os caras Ainda bem que os caras não fazem cor de cabeça né Dá um medo quando eu escanteio para os caras Eu acho que eu tenho que ganhar pelo menos de 1 a 0 Pelo menos tá difícil fazer gol com O time do PSG aqui não está muito bom Que nem o do UFC 24 não Tá bem ruimzinho Só joguei para mim testar o time só O time está muito ruim galera Difícil agora fazer contra-ataque também Estou jogando aqui o jogo pessoal Na versão da Xbox Series X galera Mas o jogo tem no PS4 também O PS5 Xbox One É que eu estou jogando aqui A versão do Xbox Gol Meu Deus 1 a 0 rapaziada Asensio é o cara da partida Asensio fez 1 a 0 Com o Paris Saint Germain Que gol Primeiro gol da partida Primeiro gol salvador galera Que golasso Primeiro gol Agora que eu vi que é gol Nossa meu Deus Gol do Asensio Do Paris Saint Germain Rapaziada 1 a 0 1 a 0 galera Vamos tentar fazer mais Será que vai Ah mano o goleiro defendeu a bola Meu Deus Eu chutei para o lado mano Esse time do PSG aqui está muito ruim de chute galera Está muito fraco o chute dos caras Eu chutei para o lado Chutei para o lado e o goleiro foi na bola ainda Meu Deus Era para estar 2 a 0 3 a 0 né Já Já era para me estar ganhando 3 a 0 o jogo Caramba 3 a 0 está ganhando já Até que não tinha o Asensio No Paris Saint Germain anterior Não tinha o Asensio não Eu acho que os jogadores foram tudo trocados Trocaram todos os jogadores desse time aqui Trocaram todos os jogadores É para ver que os jogadores são tudo novos O Asensio eu acho que ele era do Real Madrid ou do Barcelona O Asensio Comenta ai pessoal de onde que vocês acham que é o Asensio hein Que time que eu jogava antes Eu não lembro muito Eu não entendo muito de futebol galera Não lembro Mudou todos os jogadores né Na época que eu gostava de futebol Era na época do Messi e Cristiano Ronaldo né Quando o Messi Era do Barcelona E quando também o Cristiano Ronaldo era do Real Madrid Nessa época eu entendia muito de futebol Agora eu não lembro muito uma coisa assim Que mudou Mudou as coisas agora que era futebol né 10 anos para cá mudou muita coisa 10 anos para cá mudou muito E agora eu faço o gol no outro lado Estamos no segundo tempo Agora eu faço no outro lado o gol Eita é pênalti, é pênalti Meu Deus meu, não deu pênalti não Deu escanteio mano Era para ser pênalti lá velho O cara caiu O cara derrubou mano E eu Nossa Se fosse pênalti Eu nem sei se o Neymar está jogando Não parece ser germar ainda Eu nem vi o Neymar jogar aqui Da última vez o Neymar estava jogando No FC 24 tinha o Neymar ainda Eu nem vi o Neymar jogar pessoal Acho que ele não está mais nesse time não O Neymar O Neymar também é ruim galera Não sou muito fã do Neymar não O Neymar é muito ruim Falar a verdade O apelido do Neymar é Kai Kai O apelido dele Muita gente chama ele de Kai Kai O apelido do Neymar Estranho pessoal Que nesse jogo não tem nem seleção brasileira também Desde o FC 24 não tem seleção brasileira No FC No jogo de futebol novo Do jogo novo do futebol não tem Brasil galera O último jogo que tem Brasil foi o FIFA 23 Foi o último jogo que tinha Brasil Agora não tem Brasil mais não A EA não está mais trabalhando com a seleção brasileira no FIFA No FC Não está mais trabalhando com o time brasileiro né Porque saber que o Brasil é ruim né O Brasil nem merece o FIFA para eles né Quem acha que o Brasil é ruim Mas é opinião pessoal Depois do Vxame de 7 a 1 Rapaziada Nunca mais gostei do Brasil na Copa Estou torcendo para a Argentina As copas que eu vejo Estou torcendo muito para a Argentina Muitos favoritos pessoal A Argentina é minha segunda seleção favorita Argentina A Argentina A Argentina A Argentina Primeiro é do Brasil Mas não sou muito mais Eu não gosto muito do Brasil né Não Porque Brasil Passa vergonha nas copas né O Brasil passa muita vergonha Dá nem gosto de ver mais o jogo do Brasil como era antes Como tinha Pelé Como tinha Ronaldinho Como tinha Ronaldo Pois que saíram seus jogadores e o Brasil ficou muito ruim galera Tô vendo de 1 a 0 tá bom Os caras não fazendo gol em mim tá bom né Segurando para cá tá ótimo Segurando para cá Mas não é esperto pra comer cartão Eu tomei cartão amarelo já Tomei cartão amarelo Tomei cartão amarelo Esses caras aqui são, esses caras tomam a bola com facilidade, os caras tomam a bola muito fácil, esses caras tomam a bola facinho, perdi a bola de novo no contra-ataque, de novo, perdi a bola no contra-ataque, de novo, ah mano, o cara pegou a bola, já tava preparado pra chutar, tava preparado pra dar o bote, tava preparado pra dar o bote, hein, meu deus, mano, o goleiro catou, velho, ah mano, o goleiro catou de novo, ah, difícil fazer gol rapaziada, tô falando pra vocês, que não tá fácil fazer gol não, tá fácil não, fazer gol, PSG tá muito fraco do chute, o time do PSG, tá muito nerfado, tá bem nerfado o time do PSG, galera, o time do PSG já tá muito nerfado, olha lá mano, fazer hoje um gol pelo menos, 2x0, quero fazer 2x0 nos caras, mas tá difícil, difícil fazer gol, tá claro, tá mais, é hoje, vou acabar tomando um gol dos caras que não fizer aqui, ó, bora aí, ó, o goleiro vai toda bola, eu chuto o goleiro vai, vou dar bola, eu chuto o goleiro pede, tá acabando o jogo, já, tá acabando o jogo, a de cabeça, ah mano, foi na barreira, foi na barreira, pessoal, então galera, o vídeo foi esse, galera, se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho aí pra não perder notificações, galera, se inscreva também, ativa o sininho aí, compartilha com seus amigos aí, galera, se você estiver gostando do vídeo aí, uma gameplay de 15 minutos só, né, do FC 20, 25, tava acabando a partida, no lugar ele deu a zero, e acabou a partida, vitória pra nós, um a zero, rapaziada, fui até o próximo vídeo, galera, falou, é nóis.